Música Estamos começando mais um Café com o Selim E eles estão de volta Aliás, eu disse que estava aqui na parte 2 O Selim e a Maju Porque nossa, aquela história foi fantástica Tem muitas histórias que eu só estou adorando Tem que ter a parte 2 Tem que ter a parte 2 Vai dando muitas histórias pra gente Você nos contou da pandemia De Barcelona, incrível De Dubai E agora tem uma história aqui nacional No ABC Essa é pra ser chave de ouro A gente tem que prestar atenção Chave de ouro vai ser a última Você não vai acreditar no que vai acontecer aqui Para tudo, para tudo Para tudo Para tudo que agora vem Bom, você estava sério, né? Eu também trabalho muito pelo ABC Apenas os comerciantes do ABC no hipermercado E com frequência sempre estava nos finais de semana No hipermercado O mercado da época que 95, 97 Era bem lotado Aquele programa de sábado que ia todo mundo Tinha aquelas pilhas de arroz Você viu o pessoal escalando Saia até fumaça Até pó no corredor E tanto cliente que tinha Aquele sabadão Que chamam de sabadão sertaneiro mesmo Eu estava lá O cliente chamou Vamos lá Aí estava lá Eu estava com frequência sempre naquele mercado É hipermercado não No ABC Chegou Normalmente o hipermercado tem uns terrenos grandes E como tinha um terreno grande Ele sempre otimizava com locações Feira de carro E aí surgiu um tigre Um circo Um tigre Elefante Leão Leão Todo aquele Urso Tudo que tinha lá O chinêsinho do prato A história toda E o cirquinho lá Todo final de semana Eu estava passando lá E a musiquinha Modesto É modesto Mas era bacaninha Era uma época que podia ter Tinha público Sim, sim Era o normal para aquela época Só os avós Depois vai mudando E circo é mentoresco É mentoresco É, eu amo Adoro Nossas avós Aí o circo está lá Era aquele de lona Lona Bonito Sabe aquelas luzes Bem Bonitão Santa Fé Vem quando Sentimos no interior Vim do interior Tinha muita gente Era normal Então eu até fui no showzinho Gostei Aí chegou Estou lá Eu andando no corredor Do hipermercado Lotado Encostado no café Na loja do meu cliente De repente Naquela entrada Que a gente tinha uma entrada 2 Tem entrada principal E tem entrada 2 No hipermercado Tem duas entradas Na entrada 2 Parado ali na esquina do café Lá com o cliente De repente Chega lá Vejo lá de fora Correndo do estacionamento Adentrando Para o hipermercado Um palhaço Um palhaço Um palhaço Um palhaço do circo Era uns 7 horas da noite E o palhaço do Pé Cérimas puertas Cérimas puertas É tigrão É tigrão Cérimas puertas Eu falei Esse palhaço Esse palhaço está com chaveca Ele quer chamar Gente Deve ser fantasia de tigrão Que você pensou Colorido Aquele chapéu Maquiado Esse cara está de chaveca Eu cheguei no palhaço Meu Que história é essa de tigrão Ele assustou Coisa de palhaço Aí eu falei Meu O tigrão Escapou O circo Eu falei Pô Desgrila Aí eu estava lá Eu como engenheiro Falei Bom Mas foi alvoroço O pessoal O seu corrido Então o pessoal Não se tocou Eu já chamei o segurança Vamos fechar as portas Passa o rádio Fecha um Fecha dois O pessoal me conhecia Fecharam as entradas Era porta de vidro Na época Tem porta de ferro Mas tem uma porta de vidro Assim intermediária Antes de chegar Fecharam as de vidro Supermercado Supermercado por segurança O chefe de segurança Me ouviu Fechou Por sorte E aí Nisso aí Que estava na entrada dois Eu vejo O gatão passar correndo Assim Você viu E eu vi E todo mundo viu Dentro já do Não No estacionamento Ela estava dentro Para trás da porta de vidro Aquele é um vourosso Todo mundo Na porta Aquela muvuca Sabe Todo mundo querendo E você viu o bichão Assim Gente Correndo Bem ali em frente Eu falei Caraca Caraca meu Olha o tigrão lá Olha o tigrão Eu falei Quer saber de uma coisa Eu falei Pessoal É o seguinte Eu sou engenheiro Sou brasileiro Todo dia Meu lembro é Eu tenho que pegar um leão Esse é tigre Eu vou pegar o tigre Eu vou pegar esse tigre Segurança Abra a porta O pessoal Só que tem certeza Que o senhor vai Vou pegar Eu tinha certeza Por que eu falei isso Minha picape Estava bem em frente E eu tenho corda Na picape Eu falei Vou fazer um laço Olha isso Gente É um capicápe Eu vou laçar esse tigre É um janejone O herói É um janejone O herói do ABC Exatamente Vamos pegar esse tigre Não vai ter para ninguém Esse tigre meu Chegou cara Você ainda via o tigre lá Ele estava correndo Ele estava assustado Estava assustado Ele falou A hora que ele passou O guarda falou Eu vou abrir Pode abrir Eu vou lá Abriu a porta de vidro Assim Abriu a porta de vidro Eu encostei no vidro Assim Eu falei Puta merda O que eu estou fazendo Aqui fora Caiu a ficha Falei sério Para Medita Medita com a cabeça De tigre O que se eu fosse tigre O que eu faria Eu falei Se eu fosse tigre Eu pensei Eu quero comida Eu quero carne Onde está a carne A carne está ali Atrás do açougue Então tinha docas E não deu outra Eu senti que ele estava Indo mais para o lado Da docas O cheiro né O que ele foi Para o portão da docas Eu corri para o meu carro Corri para o carro Fiquei dentro O bichão passou Aí eu liguei o carro Falei Bom agora eu pego Peguei a corda O que eu pego a corda O domador vem subindo Lá do circo Pelo estacionamento Pulou na minha caçamba Falou Vamos lá Até o circo Pegar a gaiolinha dele Falei Vamos embora Desce No sentido Pulo para o circo Acarramos Com a corda Pegamos a gaiola Aí eu falei Vou acuar ele Vou acuar esse tigre E aí fui com a picape Acuando ele na porta da docas Mas na hora que eu acuei Na porta da docas A porta da docas Tem uns 6 metros Caralho Você vê só aquele bichão Subindo assim Subiu E caiu do outro lado Só que quem estava atrás Nossa A gente não é quem sabe Cara Eram os funcionários Que estavam lá atrás No backstage Você não sabia nada O que estava acontecendo No frente da cara Cara Você só via o pessoal Tudo subindo lá Em cima do muro Os meninos Tudo assim Subindo lá no muro Aí abriram a porta De ferro das docas E foi acuando Foi acuando 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 no corner Na hora que eu acuou No corner com o farol Eu dei farol Dei um lance de ré E virei a gaiola E o domador Só na bundinha do tigre Bateu assim E o tigre Foi para a garolinha Trancou Amarrei Estava amarrado A garola no meu carro Aí passei em frente Ao mercado Não estava todo mundo Eu só Bibi Literalmente Aquele dia foi o dia Que eu peguei um tigre Não dá para pegar um tigre Gente Mesmo com o fato A gente todo dia Virou uma lenda Mas é verdade Não é lenda não É verdade Ele pegou um tigre mesmo Então é tipo Da coisa assim Que você tem que acreditar O que você acredita Você vai Com cabeça Você faz É verdade E aí depois Você acabou indo no circo Viu o tigre Viu uma amizade Com o tigre O tigre O tigre Ele cortou meu barato Ele cortou meu barato Ela lançou Me fazer uma festa É um delírio Falei Foi fantástico Cada história Cada história Eu acreditei A gente vai Sabe Vai colocando Esses negócios Sabe até no jornal É Claro Na época foi um evento O pessoal não acreditou Deve ter no Google Eu vou querer que você conte Uma outra história Que sei que você tem Mas quero que a Maju Fale um pouquinho Da história do apito Que você criou Uma comunidade Uma coisa para tocar o apito Como é que é? Então é o seguinte Eu moro num bairro Em Genópolis Que há um tempo Estava tendo uma moçada de bike Que estavam furtando os celulares De todo mundo Eles passavam Estava assim Corrente Ele passa Ele pega o telefone Pega o óculos junto Eles levavam tudo E estava demais E as minhas amigas As senhorinhas da academia Estavam muito chateadas Inclusive uma delas foi roubada Um medalhão Que era da mãe Blá, 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 blá Aí eu falei Eu tenho que fazer alguma coisa Eu sou o tipo da pessoa Quando alguém precisa Eu me sinto Assim É obrigação do ser humano Ajudar o outro Todo mundo é igual Sabe? Independente de crença De tudo E aí o que eu fiz? Eu tive uma ideia Eu comprei apito Um apito Eu comprei vários apitos Eu falei Bom, eu tenho um apito Então o que eu vou fazer? Quando eu ver a molecada Passando para roubar outra mulher Eu vou apitar Só que Aí ela fala Mas eu não tenho apito Eu falei Eu vou dar um apito Para cada uma de vocês No bairro Isso é uma promessa Aí eu Entrei na Próxima pandemia Eu estava liberado Aí o que eu fiz? Comprei 5 mil apitos Caramba Aí eu punha na internet No Dicas de Genópolis Lá no Facebook Que elas gostam mais Eu punha Venha pegar seu apito Proteja-se Que o nome da campanha É a campanha do apito Contra a violência Então ficou assim Cada uma Eu dei um apito Na mão de cada uma Elas iam buscar E aí eu já punho o cordão Assim E aí eu punho No pescoço dela E a partir daquele dia As mulheres começaram A sair com apitos Em Genópolis Quando elas saiam Quando você via Alguém com o perigo A pitava A outra pitava E a gente se entendia E dava certo Dava muito certo Aí até hoje Encontro senhoras Que tem o apito E aí foi divulgado Pela rede social E aí o delegado Palumbo Chegou Na ouvido do delegado Palumbo Aí ele veio até mim Ajudou a fazer a campanha Ele falou Primeiro Primeiro Dona Major Eu quero me desculpar Com a senhora Porque isso é o poder público Que deveria olhar Pela segurança A senhora Uma senhora Várias senhorinhas Têm que pedir Por segurança É um absurdo Isso tem que mudar Aliás Aí até ele Se candidatou A deputada federal Ganhou Então ele apoia A nossa campanha Foi muito importante Que deu divulgação E mais adiante Também veio a Record A Rede Record Aí eu perguntei pra ele Como é que vocês Me acharam Porque eu sou dona Maria Dona de casa Fiz para as amigas Aí ele falou Não a gente vai na rede social E vê quem que está causando Aí nós vimos Que você causa Na Dica de Genópolis A gente tenta ajudar E aí com esse apito Eu fiquei conhecida Como major da campanha Do apito E aí surgiram outras coisas Eu comecei a observar Com o tempo Na época da pandemia Que tinha muito lojista Que estava perdendo as lojas Tinha o seu José O sapateiro Aonde Do bairro Aonde todo mundo Quando foi pequeno A mãe levava Para arrumar o sapato O pai E ele estava falindo Porque não tinha cliente Nada Aí eu fui lá Fiz a campanha Para ele também Para a campanha da Pito Vai ajudar o seu José E aí eu sei que Apareceu um monte de gente Para ajudar E eu só pedia Que fosse levar o sapato Para arrumar Porque começaram Que ele me mandar dinheiro Eu falei Não, minha vibe não é essa Não quero dinheiro Mas eu faço questão Eu estou em Portugal Eu falei Se vira Eu não vou aceitar dinheiro Você sabe, né? É chato Aí todo mundo começou A levar o sapato Lá teve fila E ele se recuperou Hoje ele até se aposentou Teve fila lá Aí ele tinha um filho Que tinha uma sócia Tinha uma menina E eu encontrei com ela Falei Carol, por favor Você tem que pegar Essa sapataria Porque você é uma empresária É um negócio da família Ela era dançalina Não sei, da época do SBT Eu falei Não, isso não vai dar futuro Você tem que Você é uma empresária Sucesso Você vai entrar numa faculdade Você vai fazer um curso Carol Aí eu sei que foi um sucesso A menina hoje está lá Se formou Tocou o negócio Sabe? Tocou o negócio do pai O negócio era dela E ela perdida Dançando Fazendo show Não tinha nada a ver com ela Então Eu acho que é isso A gente tem que ajudar as pessoas É obrigação nossa Imagina a sua satisfação De ver que Nossa, eu adoro Levantou o negócio Eu adoro Até hoje Qualquer ser humano Que precisa de mim É tão bom fazer o bem E às vezes custa tão pouco Ou quase nada É só Encontrar empenho Não é? É verdade Empenho, atenção Carinho Às vezes você está passando Carinho, empenho, atenção Não é? Pronto É verdade É obrigação nossa Eu acho que tem Todo mundo fazer isso O mundo seria melhor Um pouquinho de cada um E ainda tem gente com a pita lá? Sim, tem Tem sim Você tem aí o a pita? Olha o a pita Está em perigo? Não existe a pita Carina, ó Carina é uma carina de geral Tem que ter, gente É faltar Além de tudo Além de ser a pita Ele tem outra função Você faz assim Se Deus me livre Se alguém chegar Você bate Isso aqui dói pra caramba Não dói E outra coisa Você pode usar, por exemplo, assim Eu estou em casa Se eu vejo no outro prédio Alguém gritando Briga de marido e mulher Eu apito Eles falam na hora Um dia desse Eu também saí na janela E tinha um cara Tentando roubar um carro De um tio-tel Sério? Aí eu peguei Ele saiu correndo Que assusta E por último E não o mais importante Quando tem senhorinha Atravessando a rua Que o sinal está aberto Para o pedestre Sempre tem uma bike Então a pita Para ela prestar atenção E o cara também Entendi Então a pita Eu não sabia Mas tem vários dados Maravilha É uma ajuda É uma ajuda a pita É uma ajuda a pita Sim, como ajuda a pita Lembrança Parabéns Pela iniciativa E pelo resultado Agora a história da sogra Tem da sogra Tem da sogra Tem da Nascar Também Bom, todo mundo tem sogra Sim Alguns anos Mais ou menos Outros não Minha sogra Eu sempre cuidei bem dela Fiquei viúva Não é a mãe da Marjorie Não, não A sogra número um Ele era viúva Eu não casei com ele Eu conheci de infância Tem da sogra número um Sempre que cuidou muito bem de mim Da minha esposa Do meu filho Minha esposa se foi Era diabética Teve um problema de doença Tudo mais E minha sogra Desde o começo Sempre cuidou do meu filho Sempre que tem intercorrência Eu corria sempre com ela Cuidava da minha esposa É E sempre minha sogra Acabou morando Casei e casei com a sogra Veio pra casa Sim, sim Veio vim com o pacote completo E sempre cuidei muito bem da minha sogra Falei, só Tá aqui Liberdade total Então E com o decorrer dos anos Infelizmente Perdi minha esposa Foi isso em 2005 Ficabei perdendo minha esposa Após eu fiz doação do meu rim Em 1999 Até quero falar Pra quem puder doar rim Não tenham medo Rim Com o rim se vive Normalmente Normalmente Eu tô super bem Você entendeu Tem qualidade de vida Qualidade de vida muito boa Doutor Medina Que é o meu médico fantástico Do hospital do rim É um médico que É Doutor É filantrópico Eu indico Doutor Medina Médico experto em rim Doutor Medina Pra sua causa Da minha esposa Por ser diabética Falei, nós vamos salvar sua esposa Quem é o doutor Falei, sou eu Já debate pronto Doutor Medina Eu falo, mas como você sabe Doutor Medina Eu sou engenheiro Engenheiro trabalho na frente Já fiz todos os exames Tá Porque tem que ser a compatibilidade É o crossmatic Tem que dar compatibilidade Entendi Eu falei Doutor Medina É tudo ou nada Ele falou Em função da sua esposa A gente vai desenvolver um novo remédio Antigamente era Novartis nessa época É Novartis vai acompanhar Todo o tratamento de sua esposa Né O sangue vai todo dia Para os Estados Unidos Pra gente desenvolver um novo remédio Pra essa Essa linha de diabéticos renais Né É ótimo É tudo ou nada É É E nessa daí Sucesso total Transplante Vida normal Só que infelizmente A vida é assim Sempre preparei meu filho Né Falei Filho Ele tinha 7 anos na época Quando foi o transplante É Filho Deus vai dar mais uma chance Pra sua mãe Né E vamos ver Pode ser a qualquer momento Pode ser que ele tire ela da gente Né Sempre fui preparando Todos os meses Anos É Infelizmente Depois de 6 anos Aconteceu dela ir embora É Mas não por problemas reais É A neurismo É Consequência de diabetes Diabetes muito difícil Foi Foi assim Depois de 2 segundos foi embora Tristeza geral Né A sogra Foi aquele trauma de família Mas a gente vai superando No dia a dia É Não entendo E cuidei Falei Minha sogra ficou assim E agora Eu não tenho mais minha filha aqui Estou morando na casa do Célio É Né E agora Falei Não a senhora vai continuar aqui A senhora cuidou do meu filho Desde bebê É Aqui a senhora continua Até o dia que a senhora se for Não tem problema É Ótimo gênio A senhora vai estar em casa É Não sei o que é diferente Aí conheci o major Obviamente não ia morar no apartamento Com o filho do apartamento É Né E casei depois de major Depois de 6 anos Né 5 anos 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 Caso meu filho até Por bom Tá na hora vocês decidiram A vida de vocês Meu filho queria morar sozinho Né No apartamento Com a avó E começou a ter a vida dele Tá E ele ficou com a avó Ficou com a avó Então meu filho ficou com a avó A gente no próximo Dois quarteirões Próximo Tá ali Da dor de sistema E a sogra ali É E só que nesse meio tempo Ela tinha o filho dela É Médico Que infelizmente Depois de 4 anos Que o esposo se foi É Ele veio a família Então ela perdeu a filha E o filho Ela não tinha mais ninguém Nem Só os cachorros Aí ela ficou mais assim E os cachorrinhos Naquela dorada Cachorrinhos Agora vai começar a história Atenção pessoal Para tudo Vem aqui você que tá longe Vem você que tá longe Vem mais perto pra escutar E nesse meio tempo Que foram Tavam os dois cachorrinhos Morreu A sogra Deixei ela em casa Falei assim Que cachorro fica com o tchaco Vou cuidar do seu hotel No final Fica tranquilo Morre o cachorrinho É isso aqui é o cachorrinho Querida a minha Manda a crema Falei tá bom Vai crema o cachorrinho Vem o urninho da cachorrinha Vem o urninho né Uma urninha bonitinha Aí põe o urninho em cima da Da estante Em cima da Cachorrinho não morreu Aí a cachorrinha querida Morreu Cremam a cachorrinha Dois Aí a cachorrinha Número três Cremam a cachorrinha Número três Tá lá E a senhorinha Portuguesa né Forte Forte E ela fala pra mim Sério Você vai prometer uma coisa pra mim Quando eu morrer Eu quero ser cremado É E quero que seja uma cerimônia rápida Não dure dois minutos É Falei Doutor Número Mas é desejo a senhora É meu desejo Então vamos fazer tudo isso em cartório Tudo direitinho Deixar tudo Deixar tudo certinho E assim foi feito E aí ela veio a falecer Ela veio a falecer e tal E eu falei Putz Pedido dela Aí vem Calma 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 Eu vim atender o pedido da minha sogra Aí liguei Pedido O cemitério Crematório Peguei no Google Crematório Aí eu assim Alô Sabe quando o cara pega o telefone Deixa o cara O telefone Alô O que que é O que que é O que que é O que que é o que cara Seja educado no telefone Uma situação triste Ser mó educado O que que o senhor quer saber Não Falei assim O negócio é o seguinte Qual é o endereço que ela está Vou mandar o rapaz aí Com a maquininha São seis mil reais Só pode parcelar em dez vezes Falei cara eu não estou vendendo bife nada disso Estou querendo saber Não não o senhor manda aí E acabou Eu fiquei ponto da vida com aquilo Falei quer saber uma coisa Era duas da manhã Eu falei Quer saber uma coisa Eu vou pegar aquele filho da Sabe Eu vou lá no crematório agora Se ele atendeu Ele está lá no crematório Vou pegar ele pelo pescoço Duas horas da manhã No crematório Sim Eu estou acostumado Vou dar de madrugada Lá fui eu Dirigindo a mil E esse crematório é tudo longe Sim Ali na Alpina Agora tem também ali na Raposo Tem outro Primeiro foi da Vila Alpina Antigamente Abriu a porta Estava aberta Porta do crematório Estava na noite fria Tudo escuro Eu solto a minha picapezinha Inventando ainda Está barulhinho Eu fui devagarinho Parei De aquele prédio de concreto Tudo gelado E só vi uma luz Lá no finalzinho Uma luz Eu falei Vou atravessar o cemitério E atravessei Atravessando Eu sou a luz Acho que eu na luz Eu na porta Uma porta de vida Assim Eu sou na porta Ó O cara acendeu a luz Maior Vem lá Meio acionado Pois não Pois não Que seu mal educado Eu liguei para você Faz uns 40 minutos Não acredito Seu cachorro Xingando Calma Vou explicar Esse daí Quando o senhor entra no Google Põe crematório Entra uma página fake Primeiro antes entrar o nosso Oficial do município Você está falando Não está falando Nada desse valor A taxa da prefeitura É um emunumento só É uma coisa ridícula R$ 800 Olha só Aproveitam Aproveitam Uma picareta que cobra E vai lá Faz o serviço Entendeu? Faz uma página de cima Então isso é uma dica Nunca Nunca numa adversidade Se dê por vencido É outra dica que eu quero dar Sempre vai na raiz Entendeu? Não deixa a emoção Tomar conta de você Você vai na razão E vai em cima Você entendeu? Isso é uma coisa que eu vou Sempre eu nunca Deixo pela emoção Sempre vou na razão Aí Vês Dia da cerimônia Tinha um dia da cerimônia Olhamos as músicas Cerimônia O sonho dela era ser cremada Com Rápido Não Com os treinos As urninhas As urninhas Só para as urninhas Uma caixa grande Ela tinha o bronze Do cachorro em cima Grande Aí chegou Eu falei Cheguei lá No cemitério Ela estava lá Já estava lá Aí vieram os parentes dela Assim os portugueses Tudo de idade As urninhas Tudo Veio que arrastando Ali a sandália Eu falei Caramba E tinha um amigo meu Japonês Que sempre Muito amigão Assim né Sempre acompanha Cerimônias Casamento Festa Tristeza e alegria E ele estava lá Eu estava desse lado Do caixão E o cemitério Falou Vai ser o cerimônia Rápido São só duas músicas Aí começou a música A primeira música Subindo o caixão E lá todo mundo triste Assim E eu com as urninhas Só que antes Eu fui falar Com o cara Do crematório Olha Eu tenho que pôr as urnas Junto lá Com a minha sogra Eu fui O desejo dela Eu tinha um desejo Está aqui escrito Está aqui Sem chance O caixão não abre mais O caixão subindo Acabou Porque ela queria Ajudasse dentro Dentro Junto com ela Ela queria Ser enterrada Com os canjinhos dela Com as cinzas Eu falei Meu senhor É o desejo dela Eu cuidei dela Até ela morrer Eu sei Pelo amor de Deus Deixa eu colocar lá Põe lá Fala para o seu menino Colocar Não Não tem conversa E eu E eu lá Com o sacolão Andando no crematório Ninguém entendia Aquela sacola Todo mundo olhando E eu sentei lá Em frente Na última poltroninha Lá bem em frente E subindo E eu já pulei do outro lado E eu com a sacola Eu olhei para o japonês Roberto 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 Abre 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 a tampa Abre a tampa E começaram a abrir a tampa Abrando a tampa Tirou a tampa Tirou a tampa Tirou a tampa Ao outro lado E eu dando a urna Olha a urna Põe a urna no pescoço dela Põe a urna no pescoço E a última urna Não entrava E a gente em cima Em cima Tentando um pouco E começando a última música E conhecendo Eu falei Roberto E vocês estavam junto Junto em cima Em cima E todo mundo vendo Ninguém acreditava Meu Deus Eu falei Toda Luísa Abre a perna Abre a perna Põe a última urna Assim De ponta A cabeça Fechamos Fecha Fecha Roberto Pulando lá no buraco Para cima E eu Missão cumprida Eu sou o Gerro Que fez Última urna E eu não coloquei isso Outro Essa história Eu quero ver E eu nem contar Como o Gerro Fez alguma coisa E assim foi feito Pedido dela Deve ter errado Com os cachorrinhos E assim eu fiquei tranquilo Tenho certeza Que um dia E ela está Bendo Ela está Bendo 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 E o negócio Descendo E a gente pulou Meu Deus Meu Deus É isso Ele está preparado Para as coisas Da vida De palavras Foi com os cachorrinhos É isso aí Maravilha Deixa lá Um pouquinho Os nossos parceiros Estamos aqui No estúdio Da Lídia Sayer Da Casa Leão Joalheira Super tradicional Aqui de São Paulo Maravilhosa Fada Luxe Color Tinta da pintura Inteligente Parceiríssimas Nossas Nossas Sempre com a gente Desde o programa Número 1 É uma honra Falar a Luxe Color Você sabe Que é maravilhosa Tinta Falou em tinta É Luxe Color Com certeza Minha mãe amava Amava Aquelas meninas A Cristina Angélica A Eliana A textura é boa Maravilhosa É muito boa Da House Galpão É a loja que me veste Lá em São José do Rio Preto Da minha querida Cora Está com coisas lindas Para o homem E para a mulher Vamos lá em Rio Preto A loja dela é bárbara É bárbara A loja usada no Mirassol Mirassol Coladinho ali Vale a pena Maravilha Vamos lá Vamos lá E vocês já ganharam No outro programa O kit de facas Da Poucoque Gente maravilhoso Maravilha Tem que ter um mesmo Muita tudo O marido fica uma seda Ele já vai lá pegar a caixa Já mostra para os amigos E já chama todo mundo É uma maravilha Que maravilha Recomendo Isso aí Fazendo churrasco E contar as histórias Conta as histórias Tem que ter um churrasco Tem mais Tem mais Tem mais Você pode adquirir também As facas da Mong Kok E o jogo de panelas Vai ter as panelas Da linha Ebi Você só tem que ver O jogo de panelas Ali é sensacional Gente que coisa boa Tem uma aí que a tampa Vira panela de impressão O Fard está encantado Com essa novidade Eu gosto Adorei Então nós vamos providenciar Em breve O jogo de panelas Hebe Cavallo Para vocês E você aí de casa Pode adquirir também Entrando no site Da Mong Kok Aí você vai ter ali O cupom de desconto Você põe selinho 40 Tem 40% de desconto Olha que maravilha Nossa Despertar Não vai perder essa né Tem como Fazer um desconto maior Isso aí Sério Major Muito obrigado Mais uma vez Obrigado pelas histórias Major Minha querida Acompanheira do Instagram Vamos juntos Vamos fazer novas parcerias Vamos sim Vamos sim Ajudar o pessoal Hoje ficamos por aqui Sembra que vem Estaremos juntinhos Com mais um Café com você Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto